Tem gente que reclama, que não precisa, que não fama, nem ter muito dinheiro, mas esquece de enxergar o bem maior que Deus nos dá e nem agradece primeiro. Poder abrir o zóio, ter o pão de cada dia, por ter com saúde pai e mãe e todos da família.